Lá vem de novo, lá vem de novo. Ó, ó os dois aí, ó. Ó, ó. Tô fazendo show aqui na frente de casa, mano. Pra chorar nem pra praça do Iterra, velho. Fazer o que lá, velho? Ó, vai junto lá, ó. Ó, ó, ó. Tá rentando não, como é o negócio? Olha, ele vai subindo lá. Olha só. Olha, 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 olha. Olha. Parou no ar. Os quatro lá, eles tão se organizando pra começar de novo. Eles se organizam. Tô se organizando, ela vai longe. É seis avião, é bicho? É seis. Seis é da outra. Ó. Viu aí, viu como ele subiu lá? Ó, ó. Mas não, sai de baixo, Naldo. Não, não, sai brincadeira, não. Sai de baixo, Naldo. Naldo, Naldo. Ah, ligou o motor do Naldo. Agora, ele ligou que ela pumou. Onde ele veio aí, Naldo? De onde ele veio, na direção dela? Fica, moleque. Fica, moleque. Tá vendo tudo, Naldo? Que não pensava ir pra lá, comprar ingresso, pra ir pra lá, velho? Ó, ó. Ó, o patrão, vamos lá. Ó, tem desenho lá, Naldo. Ó. Ele veio pra cá. Bonito é ali, ó. Ó o rodentão. Ó. Ó, onde eles estão fazendo a burla, lá embaixo. Ó, vamos passar aqui, ó. Se prepara, vai ser aqui atrás do prédio, aqui, ó. Olha, olha aí. Ó, ó, ó aqui, ó. Ó, ó aqui, ó. Ó, é. Olha, ó. Olha, ó, observa que ali tá os cinco juntos, viu? Viu lá, tá os cinco, vai? Viu que tá os cinco? Seis. Seis é mesmo, rapaz, seis, ó. Tá os seis, né, ali. Tá. Viu só? Olha só a queda ali. Ó o que eles fizeram aí. Eles estão voltando? É os seis juntos. Ele tá cabeça pra baixo, Naldo. Olha, ele tá cabeça pra baixo, Naldo. Escuta só. Ó, ele tá cabeça pra baixo. Olha, olha, cabeça pra baixo, Naldo, olha. Tá vendo aí? De cabeça pra baixo, tu viu? Que está doce que eu tô pra baixo. Seis piloto, olha. Olha, 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 eles estão lá. Olha, eles vão voltar, vão voltar. Lá vem. Se afasta, né? Se afasta. Eles vão, eles vão apontar aí, Naldo. Hã? Eles vão apontar aí. Vai lá agora. Eles saíram ali. Olha. Olha o outro lá. Tu viu lá? Olha o outro lá. Ó. Descabe ele sozinho, bichinho. Foi, ficou sozinho lá. Olha, vai aí, mano. Olha. É porque se afasta. Mas vamos passar aí por trás, aí. Quer ver? Ficou só maluco. Ficou só. Mas não, ele vai passando ali. Olha. Vai te contar com o sol, Thay. Ó. É porque tem que estar a função deles, cada um. É. Ele vai passar aqui em cima, hã? Vai passar aqui em cima. Escuta só. Ó. Olha ele, Rafa. Ele vai subir, Naldo. Olha. Viu aí que ele vai subir? Olha, Naldo. Olha, Naldo. O que tu mandou ele fazer, Naldo? Ele tá fazendo. O que tu tá mandando ele fazer, ele tá fazendo, Naldo. Viu que ele tá nascendo lá, hã? Ó. Olha, Naldo. Lá vem, Naldo. Em cima da cardinalda da tafera aí, ó. Olha, Naldo. Olha, o que é que ele vai fazer lá, ó. Escuta e presta atenção. Olha, Naldo. Lá vem, lá vem, Naldo. Lá vem, Naldo. Tá vendo que ele tá descendo, Naldo? De todo jeito, Naldo. Olha. Vai passar aqui, de trás do prédio, Naldo. Olha, ele já vai ali, ó. Liga, Naldo, que o show era de graça pra nós aqui, Naldo. Pessoal pra comprar ingresso, não, mano.